Uma das principais críticas dos torcedores corintianos tem sido em relação aos jogadores experientes do elenco. Dos cinco zagueiros que iniciam o duelo no Mineirão, quatro começaram uma partida de quase nove anos atrás, também pela Copa do Brasil. O Corinthians enfrentou o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil de 2014. No jogo de ida na Neoquímica Arena, Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos jogaram entre os titulares. O placar do jogo também foi de 2 a 0, mas a favor do Corinthians. Além dos quatro jogadores, outros dois jogadores do atual elenco também atuaram na partida de 2014. Renato Augusto e Romero também estiveram na Neoquímica Arena naquela noite, com o meio campista titular e o paraguaio no jogo nesta quarta, nenhum deles entrou em campo. A escalação completa da equipe comandada por Mano Menezes era Cássio, Fagner, Gil, Anderson Martins, Fábio Santos, Bruno Henrique, Elias, Petros e Renato Augusto. Malcom Guerreiro. Apesar da vitória no jogo de ida, o Corinthians foi eliminado do torneio ao perder o jogo de volta no Mineirão, por 4 a 1. Agora, quase nove anos depois, quem precisa reverter o placar de dois gols é o Timão. A segunda mão do duelo entre Corinthians e Atlético MG, válida pelas oitavas final da Copa do Brasil de 2023, está marcada para o dia 31 de maio, às 21h30, na Arena Neoquímica.